Vem Cá Na areia Branca Te encontrar Vai Quando Netuno Te chamar Mar Porque o amor não volta atrás Traz Devolve os as Que te convém Vem Tem sempre alguém pra te cantar Cá Na areia Branca Te encontrar No Vai e Vem das ondas Mergulhar Nas ondas Nas ondas Mergulhar Vai 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 Quando Netuno Te chamar Mar Porque o amor não volta atrás Traz Devolve os as que te convém Vem Tem sempre alguém pra te cantar Cá Cá Na areia Branca Te encontrar Mergulhar Nú Vai E vem Vem das ondas Mergulhar Nas ondas mergulhar Amém